Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal e te atrever mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Animação tipos de pais dos animes. Bom, sei que eles fizeram esse vídeo aqui lá do Voicemakers por causa do Dia dos Pais, inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado, mas vocês devem estar vendo só na segunda. Agora, bora ver quem são esses pais aí dos animes, né? Embora meio que já venha também na minha cabeça alguns, mas bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre e Maria! Nas histórias dos animes, temos vários tipos de pais. Sim. Pais bons, pais maravilhosos, pais ruins, pais horríveis, pais que dá pra chamar isso de pai, e pais que... Enfim, pai maravilhoso! Vamos ver se eu concordo. Estamos todos reunidos aqui, pois a situação é de calamidade. Estamos sendo ameaçados, destruídos, praticamente condenados. O quê? São homúnculos? Droga, soldados corruptos do exército? Não. A ameaça é muito maior. Vamos todos morrer. De fofura! Porque a minha filhinha está cada vez mais fofinha! Olha como ela é linda e perfeita! Ai, papai ama muito, meu Deus! Eu tinha até esquecido que ele era assim, cara. Já tem um tempinho já que eu assisti o filme Atualquimista, tá ligado? Mas é, realmente, é desse jeito mesmo, mano. Papai, sua barba faz coce, mano! Meu Deus do céu! Papai vai pegar um presentinho pra você! Já volto! Tá, papai! Mas que porra! Pai! Puts, mano! Caraca, onde é meu irmão, mano? Eu tenho pouco tempo de vida, mas decore bem o que te ensinei na dança da Macarena incendiária. Por quê, papai? Isso pode te ajudar em algum momento super oportuno, onde parece que tudo deu errado. E aí você vai lembrar no último segundo pra conseguir sair de um momento de morte. Amém! Basicamente uma forçação de roteiro. Exato! Puxa, papai! Você me ensinou tanto! Eu fico triste em te ver assim, doente, na cama... Puxa, filho! Mas eu tenho que ficar de cama! Ué, papai! Por quê? Por que meu nome é Tanjuro Kamado? Tá que pariu, mano. Pai é quem cria! Mãe, é tão bom treinar, ficar mais forte, mas sempre que eu chego em casa dá aquela depressão pós-treino. Já que eu não tenho nem pai, nem mãe... Nem pai, nem ninguém, acho que agora fica só olhando pra parede, chorando. Que papo é esse de chorando, menino? Vamos, veste aí que hoje é noite do miojo! Vamos que lançou um novo sabor duvidoso! Hoje é pra garantir aquela de arraia o dia inteiro! Vamos me desigrar essa beijação na testa! Vambora, pai! Hã? E... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê, o quê, o quê, o quê? Não, bom... Miojo! Bora! Bora! Pai forjado! Então, Anny, vamos entrar ali na lojinha de brinquedo. E você tem que fingir ser minha filha, tá bom? Me chamar de papai, pegar na minha mão e ser bem carinhosa. E eu vou ser bem carinhoso com você também, ok? Tá, esse anime ainda não assisti. Tá bom, papai! Tá, mas agora não precisa. Tá bom, papai! É, mas agora não precisa, Anny. Tá bom, papai! Eu te amo, papai! Não, Anny, nós não temos essa relação familiar. Nós nos conhecemos agora. Mas você me escolheu, papai! Por isso eu sou muito feliz de ter você como meu papai! E eu vou sempre te amar! Puts, isso tá errado. Por que meu coração tá batendo tão rápido? E aí, rapai! Eu tô gostando de ser pai? É, agora ele nunca mais vai me deixar. Será pra sempre o meu papai. Eu venci. Caralho, meu irmão. Daí me deixou com medo, mano. Eu vou conhecer esse anime, mano. Eu vou ter que assistir pra poder entender o contexto, tá ligado? Pai Sábio. Pai Sábio, ó. Escute com atenção, Torvi. Nunca compre nada parcelado. Você não vai ter dinheiro pra pagar a fatura. Ninguém tem. Não há ninguém que mereça ter o nome no Serasa. Ah, vai ser mascavel, trouxa. Anos depois. Não é que ele tava certo. Se lasca a sabedoria de milhões, maluco. Pai que... Pai, pior que meu pai não me deu esse conselho, cara. Que merda, devendo três cartão, mano. Que droga, mano. Ó, que quiser fazer um pix aí, tá? Dez centavos? Enfim, se as cem mil pessoas fizer dez centavos de pix, Pô, eu fico rico, mano. Pô, faz aí, meu. Faz aí, me ajuda aí, namorado. E... Por que ele quis ser pai? Pai, você me abandonou no meio de uma estação de trem. Queia de bandido. Eu levei até uma facada. Tive que me virar por anos. Eu chorei todas as noites. Todas. Escutando a música, pai, do Fábio Júnior. Pai. Mas agora que você me chamou aqui, É porque... É porque... O senhor quer ser um bom pai agora, né? Não, não quero. Porque eu... Não tá nem aí pra você, meu. Não te perdoou, pai. Não tá nem aí pra você. Mas podemos recomeçar. Não, não quero. É isso que o senhor quer, né? Não. E se... Eu rebaixar o Eva? Papai? Entra no robô, Shinji. Mas... Mas... Pelo menos me leva pra brincar. Entra no robô, porra. Nenhum. Feliz em te ver, filho? Feliz em te ver. Dentro do robô. Mas eu nem tô dentro do robô. Então não estou feliz em te ver. Pai, você vai fazer isso comigo mesmo? Caraca, mano. Você vai entrar no robô? Não! Que merda, mano. Cara, esse cara é um merda, mano. A... A... A Ray... Tudo bem que eu entendo, né? Que ela é meio que como se fosse um... Eu posso falar uma merda aqui, cara. Porque já tem um tempinho. Mas não sei se ela é uma clone da... Da... Da mãe... Do... Eu sei, é um negócio meio doentio, tá ligado? Mas ele trata a Ray Ayanami mais como filha do que o próprio filho... Filho, tá ligado? É muito merda, cara. Por isso que o Shinza é essa... Essa bosta ambulante, tá ligado? É verdade. Mano... Pai que... Enfim. Hoje eu vou apostar no macaco. Sonhei com macaco hoje? Então vai ser macaco de certeza. Quem é esse, Gobi? Jogo do bicho é comigo mesmo. Ô, Toad. E o Megumi? O Megumi? O que é o Megumi? Qual o número dele aqui na tabela do bicho? Não, cara. Teu filho, Megumi. Filho Megumi? Que bicho é esse? Ô, campeão. Tem esse bicho filho Megumi aí pra jogar? Pai que mima. Olha como o meu filho é lindo, bonitão, inteligente. O amor de pessoa. Pai, a mão daquela vagabunda que eu matei tá apodrecendo. Se livra da evidência aí pra mim, por favor. Mas é claro, meu filho. Tenho certeza que era uma pessoa horrível pra merecer morrer assim, não é? Na verdade, ela não fez mal ninguém, não. Só me deu vontade de matar ela mesmo e levar a mão dela pra passear comigo. Mas você manteve a mão dela porque você queria estudar o corpo humano, não é? Não, é porque me dá tesão mesmo. É culpa na sociedade. Pai, que pirado. Nossa, eu tô acabado. Lutei uma guerra por cem episódios. Passei por cinco transformações. É difícil ser metade Shinigami, metade Hollow, metade Quincy, metade humano, metade arranca. Tive nem tempo pra cagar. Na moral, hoje eu só quero a minha cama. Receba! Prepare-se para sua morte, Itigo! O papai está mais forte do que nunca! Caralho! Mano! Pai, merda! Só que... Ele tá tentando. Ah, qual? Escuta, você é o pior pai que existe. Sim, eu sou mesmo. Você é uma vergonha pra comunidade heroica. Sim, é verdade. Não tem desculpa. Não, assim, eu assisti a primeira temporada, a segunda temporada, se eu não me engano, mas eu não assisti, eu não dei continuação nesse anime, tá ligado? No Boku no Hero. Já ia falar Boku no Pico sem querer. Boku no Hero, caralho. Mas aí eu não dei continuação nessa parada aí, não. Mas enfim, né? É que vamos saber quem tá melhorando, né? Pelo menos. Pro que você fez? Não tem nenhuma. E se alguém tentar passar pano pra mim, é um idiota. Você foi abusivo, controlador, violento... End of all. Obcecado, hipócrita, egoísta... Não dá pra você parar de concordar comigo? Para de ser tão... Lúcido! Que droga, eu tô ficando com pena. Desculpa. Inclusive, eu vendi tudo o que eu tinha pra comprar uma casa pra vocês terem uma vida melhor. Mas não se preocupem, porque eu não vou morar nessa casa com vocês. Vocês não merecem passar mais nem um segundo sequer vivendo comigo. Porra! E agora? Pai, coitado... Então, pessoal, lá na Força Tarefa estamos dando o nosso melhor pra conseguir pegar esse Kira Cebou. Nossa, tomara que consiga. Você nem dói, né? Dias. É verdade. É um perigo esse tal de Kira, né? Sim, Deus é mais. Todos os meus amigos, meus melhores amigos, estão morrendo, sendo assassinados. Até o Vanderlei morreu. Minha Nossa Senhora. Pois é, né? Se eles tiverem sentido um pouco mais de consciência pra acabar não entrando no caminho do Kira, né? É, mas é um negócio que temos que aguentar. Filho da mãe, mano. Ô filhão bonito, esse aí vai ter muita namorada. Homem bonito desse e bondoso. É a única coisa boa que me resta na vida. Claro, pai. Todo dia me esforçando para ser um ótimo cidadão e um filho maravilhoso. Enfim, vou indo nessa porque parece que finalmente vou pegar esse tal de Kira. Já descobrimos até onde é que ele mora, que é nesse barco. Já volto, família? Ah, eu amo meu pai, cara. Mas enfim. Soi tiro e a... Pai, que cifo. E aí, filhão, tá preparado pro seu presentão de Natal? Tô sim, pai. Você lembrou de comprar pra mim o boneco articulado e vai existir o mundo da água, né? Você vai adorar seu presentão, filho. Tenho certeza. O que é que você tá fazendo, pai? Que presente merda é esse que você tá pensando em me dar, hein, pai? Pô, é um short bacana, marca legal. Eu te pedi claramente pelo boneco articulado Max Steel Mundo da Água. E você me vem com porra de short? Mas eu pensei que um short... Você não pensou em porra nenhuma. Essa é a verdade. Eu passei o ano todo me fudendo pra passar de ano. Fui um bom filho. Limpei a casa toda com a língua. Parei de fazer xixi na cama por sua causa. Dei descarga na tua merda quando você esqueceu de dar descarga, seu boco do cacete. E nem pra me dar um bonequinho no final do ano. Você consegue. Ai, caraca. Poxa, filho. O boneco é caro. Tu é o médico mais famoso da cidade, seu filha da puta mentiroso. Tá guardando esse dinheiro pra quê? Pra comer, puta? Pai, ruim. Porra. Tá. Tinha que ter ele. Tinha que ter ele. Pega só. Ele tá tão crescido. E continua forte. Papai, eu vou morrer. E olha isso. Ele até pede. Então segura que ele está de tua força. Ai, cara. Esse é o meu filho. Tá mais pro meu filho, né? Filho da mãe. O quê? Eu que cuidei desse moleque. É a maior parte do anime. Eu acho que o Piccolo se encaixava naquele pai. É quem cuida, né, mano? Eu pensei nele na hora. Mas enfim, nessa parte aí também tá bem encaixada também, mano. Eu não faço questão. Eu quero mais. É cair na porrada sem motivo nenhum mesmo. Papai! Carinha! Ele vai me matar! Ele vai sair dessa. Ele é forte. Papai! Mais ou menos isso. A qualquer momento, galera. Vejam bem. Ele é o meu filho. Ele é filho do Goku. E olha só. Eu sou o Goku. Pai igual ao seu. Papai, papai. Eu pesquei um peixe grandão. O senhor vai ficar muito orgulhoso de mim. Ele não tem pai, né? Que merda. Ah, é? Eu não tenho pai. Ele... Mas tudo bem. Deve ser muito legal ser caçador, né? Pra ele me deixar. Você ser muito legal, né? Tenho certeza que valeu muito a pena pra ele. Tá tudo bem, pai? Pior que ele falou uma parada dessa, minha... Ele é filho do Goku. E olha só. Eu sou o Goku. Dá pra você parar de concordar comigo? Para de ser tão... Lúcido. Droga. Soldados corruptos do exército. Você me abandonou no meio de uma estação de trem. Eu chorei todas as noites. Toda. Olha como meu filho é lindo. Bonitão. Inteligente. Nunca cumpri nada, parcelado. Você não vai ter o dinheiro pra pagar fatura. Pois é, né? Se apenas ele estiver sentindo pouco mais de consciência pra acabar não entrando no caminho do Kira, né, pai? Puts. Peraí. Isso tá errado. Por que meu coração tá batendo tão rápido? Eu... Eu tô gostando de ser pai? Não, não tem nenhuma. E se alguém tentar passar pano pra mim, então é idiota. Mas a mulher é muito boa, mano. Até pra se lascar, velho trouxa. Não é que ele tava certo. Se lasca a sabedoria de milhões, mano. Só me deu vontade de matar ela mesmo e levar a mão dela pra passear comigo. O quê? São homúnculos? Enfim, tive nem tempo pra cagar. Na moral, hoje eu só quero a minha cama. Sou sim, pai. Você lembrou de comprar pra mim o boneco articulado e o Rex Steel Mundo da Água, né? Você não pensou em porra nenhuma. Essa é a verdade. Ih, rapaz. Que inteligente. Que daqui a uns dias vai fazer o concurso da PM, virar um cidadão de bem. Vamos todos morrer... De fofura! Porque a minha filhinha está cada vez mais fofinha! E se... Eu dar uma rebaixada no Eva? É claro. Eu que cuidei desse moleque é maior parte do anime. Hoje eu vou apostar no macaco. Sonhei com macaco hoje, então vai ser macaco de certeza. É... Agora ele nunca mais vai me deixar. Será pra sempre o meu papai. Papai, sua barba faz cócegas. Nossa, tomara que consiga. Você nem dorme há dias. Prepare-se para sua morte, Ítigo! O papai está mais forte do que nunca! Morra! Porque meu nome é Tanjuro Camado. E aí, filhão, está preparado para o seu presentão de Natal? Já que eu não tenho nem pai, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Eu não tenho pai. Por que ele me abandonou? Você me ensinou tanto. Eu fico triste em te ver assim. Vamos que lançou um novo sabor duvidoso. Hoje é pra garantir aquela de arraia o dia inteiro. Puxa, apareceu todo mundo. Menos o melhor pai de todos? Ih, rapaz, quem é? Sim, descuído. Logo, eu, um cientista e um pai exemplar? Ai, não, 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 não. Sabe, eu acho que eu merecia estar na melhor categoria. Não, na melhor ou pior, só se for, né? Olá, diabo. Acho que eu morri então, né? O senhor que me transmutou a própria filha? Sim, pela ciência. Puts, cara, morre. Ai, pode sentar, pode sentar. Nossa. O senhor merece mais que eu. Meu senhor. Obrigado. Eu já até me sigo em casa. Esse daí usou o diabo, né? Literalmente. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guau. Bom, gente, tá aí o Voice Maker trazendo os melhores e piores pais possíveis dos animes e que de repente você pode se identificar com algum. Eu acho que me identifico lá com o pai daquela garotinha lá do Fumil Atal, que eu também sou meio bobão com o meu filho às vezes, tá ligado? Eu sou muito pegajoso com o meu filho também de vez em quando. Então eu acho que eu sou mais ou menos desse jeito aí. Não aquele pai lá, aquele cara lá que cortou a mão da mulher do Joso, não, né? Isso não, pelo amor de Deus. Até porque se o meu filho fizer merda quando crescer, né? Né? Bom, mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction, cara. Eu curti muito, mas eu gostei da minha garota, na moral. Muito da hora, muito divertido, cara. E você meio que, como sempre, mandou muito bem na redublagem. Se bem que eles dublaram os personagens que já existem, mas eles animaram. Então é meio que uma dublagem. Mas é uma redublagem por questão de animar. Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Ou não, né? Dona-se. Bom, espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. E não se preocupem que eu estaria trazendo mais vídeos deles pra vocês. E também de outros canais. Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. De repente vocês deixaram passar. E também dão uma olhada no meu segundo canal. Link na descrição. E também lá no TikTok. Eu também estou colocando umas paradinhas bem da hora lá. É isso. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.